Olá, irmãos, bom dia. Fico muito contente de estar aqui na igreja, já não estava... Faz hoje um mês, acho eu. Faz hoje um mês, exatamente. Mas sabem que, pelo menos, eu defendo esta opinião. Onde houver uma igreja adventista, aí está a minha igreja, seja ela qual for. E, portanto, inclui também esta aqui com toda a certeza, mas é bom estar no lugar onde nós agora, habitualmente, nos encontramos. Há pouco, quando terminou a escola sabatina, comentávamos ali atrás que nota-se que é agosto, pela presença ou pela ausência de muitos irmãos, que, naturalmente, aproveitam o seu mês de férias, o seu tempo de férias, para ir visitar outros irmãos, noutras igrejas, noutros lados. Há uma coisa que nós podemos ter a certeza da Sagrada Escritura. É que Deus não tira férias. Deus está sempre no ativo. Deus está sempre a trabalhar, sempre a operar em favor dos seus. E, portanto, o discípulo pode estar de férias da sua ocupação normal, mas convém não ficar de férias de Deus também. E é por isso que continuamos a vir aqui à quarta-feira, é por isso que continuamos a vir aqui ao sábado. Hoje eu gostaria de apresentar aos irmãos um assunto que tem sido o meu estudo também desde há bastante tempo. E que tem a ver, o título que eu dei foi este, Elias e Jezabel, um conflito para o tempo do fim. Uma das mais famosas histórias da Sagrada Escritura está relacionada com o profeta Elias, um homem que foi escolhido por Deus, num tempo específico, e para uma missão muito específica. Contudo, a história de Elias não é apenas uma história literal. Ou seja, é evidente que aquela história que está lá sobre o profeta Elias, aquilo aconteceu, exatamente como está lá. Mas eu acredito que é muito mais do que isso, à semelhança de todas as histórias que estão no Antigo Testamento. É por isso que a irmã White, ela tem um texto, que eu não tenho aqui, vou citar de memória, em que ela diz que devemos ensinar às crianças as histórias da Bíblia. E depois, quando elas crescerem, elas vão perceber-lhe o significado. Então hoje eu não vou relatar aos irmãos a história de Elias, em particular o conflito que houve com Jezabel, partindo do princípio que, pelo menos nas linhas gerais, nós conhecemos a história. Mas vamos tratar de alguns detalhes da história literal. Mas, acima de tudo, gostaria que os irmãos estivessem atentos para percebermos o significado da história. O que é que esta história representa, em particular para o tempo do fim? Alguém estará a perguntar, mas Elias não viveu lá séculos antes de Cristo, certo? Correto. Isso é a história literal. Agora, o significado da história, como vamos ver já a seguir, aplica-se ao tempo do fim, que é a época em que nós vivemos. A Bíblia apresenta a história de um Elias, um homem que existiu, mas apresenta também outros Elias simbolicamente. Assim nós temos. Temos o Elias histórico, aquele do Velho Testamento, do livro de Reis, aquele que viveu no tempo de Acabe e de Jezabel. Temos também o Elias profético, que é a pessoa de João Batista, o ministério que ele desenvolveu anunciando a primeira vinda de Jesus. Temos um que não é muito falado, que é o Elias eclesiástico, que é mencionado indiretamente no livro do Apocalipse, na carta à Igreja de Tiatira. É muito pouco falado, e é por isso que nós dizemos que temos apenas três Elias na Bíblia. Na verdade, temos quatro, mas este, o terceiro que está ali, é muito pouco abordado. E depois, nós temos o Elias apocalíptico, que é quem? Que é o povo de Deus no final dos tempos. Os primeiros dois que estão ali, são pessoas que existiram mesmo. Os outros dois, não são pessoas, mas são grupos, que acabam por tipologicamente representar e fazer o mesmo papel que os outros dois lá atrás. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que, ao estudarmos a história do primeiro Elias, do Elias histórico, do tempo de Acabe e Isabel, o homem chamado Elias, nós podemos perceber facilmente todos os outros, em particular, aquilo que nós vamos falar hoje mais em detalhe, que é o último. Vamos esquecer agora por um momento, os Elias estão ali com o número dois, com o número três, e vamos falar do primeiro, da história real que existiu lá atrás, e vamos fazer uma comparação, uma tipologia, uma representação, uma simbologia, para o Elias do fim dos tempos, a Igreja de Deus do fim dos tempos, para ver se as coisas batem certo, e se a história que está lá atrás, do Elias real, tem algo a ver com a função, com a missão, com a vida do povo de Deus, justamente, no fim dos tempos. A Bíblia diz que Deus promete enviar Elias, mesmo antes da sua segunda vinda, e diz assim, Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele, isto aqui é o primeiro ponto muito importante de hoje, qual é o objetivo desse Elias que virá antes do grande e terrível dia do Senhor? Converter o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Temos, portanto, que antes da segunda vinda de Jesus, que está aqui representada como o grande e terrível dia do Senhor, esta expressão normalmente refere-se à segunda vinda de Jesus, haveria uma manifestação de Elias para fazer o quê? Para converter o povo. Ora, isto imediatamente, nos reporta, porque Malaquias escreveu isto, séculos depois do Elias real que existiu lá atrás. Então, se ele seria ainda enviado, quer dizer que não está-se a referir exatamente àquele que está lá atrás, mas alguém que viria à frente, que eu acredito que é um corpo organizado, mas que é identificado como Elias. Então, nós vamos fazer isso. Para perceber o que é o Elias que virá antes da segunda vinda de Jesus, nós vamos ver a história do Elias lá atrás. E vamos falar exatamente desses dois e ver o paralelo. Portanto, falando da história literal do Elias do Velho Testamento, vamos tentar perceber algumas personagens envolvidas na história e depois algum do enredo dessa história. Eu tenho, sobre este assunto, eu disse uma coisa parecida numa igreja recentemente e assustaram-se, mas deixem-me concluir. Eu tenho um estudo sobre isto de 33 páginas. E por isso, os irmãos podem ver que eu peguei apenas numa pequena parte, porque senão nunca mais saímos daqui, tínhamos de estar aqui muitas horas. Então, eu vou pegar em algumas partes desse enredo para simbolicamente perceber, ou percebermos, o que é que a história do Elias lá atrás representa e quer dizer para nós hoje como povo. Sobre o Elias, o homem Elias que viveu, em Mauai que diz assim, Entre as montanhas de Gileade, ao oriente do Jordão, habitava nos dias de Acabe um homem de fé e oração. Vejam só como é que este Elias é representado. Em primeiro lugar, um homem de fé e de oração. Primeiro ponto. E eu vou já dar esta primeira conclusão, mas faço já agora um pequeno preâmbulo. Tudo aquilo que dissermos do Elias lá atrás é representativo do povo de Deus no fim dos tempos. Qual era a primeira característica que nós vemos hoje do Elias lá atrás? Era um homem de fé e de oração. O que é que Deus pede à nossa igreja hoje? A mesma coisa. Entregou-se à sua missão, confiante no propósito de Deus. Elias era um homem que confiava naquilo que Deus dizia e na missão que Deus dava. De preparar diante dele o caminho. Hoje em dia, temos que preparar algum caminho? Claro. João Batista, que era o segundo de Elias, preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus. Hoje, há um Elias que é chamado para preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus. E dar-lhe abundante sucesso. A palavra de fé e poder estava em seus lábios. Ele era um pregador. E pregava com fé e pregava com poder. E agora vejam só qual é uma característica da vida de Elias. Toda a sua vida estava devotada à obra da Reforma. Tudo aquilo que aquele homem fazia tinha o objetivo de cumprir a missão que ele tinha. O que é que o senhor pedirá à igreja hoje? Pedirá uma coisa diferente? Eu acho que não. Sua voz era a de quem clama no deserto, que era algo que se dizia também de João Batista, para repreender o pecado e fazer refluir a maré do mal. E conquanto viesse ao povo como reprovador do pecado, tinha uma missão difícil, o que é que ele fazia também? A sua mensagem oferecia o bálsamo de giliada a toda a alma enferma do pecado que desejasse ser curado. Não era apenas alguém que repreendia o povo, que advertia, apresentava a cura. Sabe, às vezes nós ouvimos dentro da igreja que a igreja é um hospital. Eu quero dizer que essa afirmação está incompleta. A igreja é um hospital para aqueles que desejam ser curados. Porque se eu for ao hospital e não aceitar o tratamento do médico, como é que eu fico? Doente. Então a igreja é um hospital para aqueles que desejam ser curados e aceitam o tratamento do médico. Então Elias fazia isso. Elias apresentava o médico e dizia qual era justamente o tratamento. Isto é a missão que Deus pede à sua igreja no fim do tempo. Muito resumidamente, como é evidente. Um outro personagem daquele tempo, é Acabe. E sobre Acabe, a Bíblia diz assim. E Acabe, filho de Honri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe. Portanto, qual era a função de Acabe? Acabe era o rei. Sobre Israel e Samaria, 22 anos. Acabe, no tempo de Elias, era o poder político, era o poder civil. Repito. Que é para os irmãos começarem a fazer as contas. E um mais um tem que dar sempre dois. No tempo de Elias, Acabe, era o poder civil e político. Se Elias representa o povo de Deus no fim dos tempos, quem é o grande poder político e civil hoje? Agora vejam só. Elias estava lá em Israel. Mas o povo de Deus hoje, o Elias de hoje, não está em Israel. Está no mundo inteiro. Então, no mundo inteiro, quem é o grande poder civil e político que existe? A grande nação americana. Sem dúvida nenhuma, que influencia todas as outras. E influenciará cada vez mais, de acordo com o entendimento que nós temos da profecia bíblica. Será que, escatologicamente, Acabe pode representar nesta história, no fim dos tempos, o poder político e civil da grande nação americana, a partir do qual, politicamente, civilmente e legislativamente, se precipitarão os últimos acontecimentos da história? Pois eu acredito muito bem que sim. Há ainda um outro personagem, aliás, há mais dois, e aqui entra um personagem fulcral nesta história, que é Jezabel. E, sobre Jezabel, eu quero ler dois textos da Serva do Senhor para atentarmos a duas características desta mulher. Elias, diz-nos já todas as nações, fugiu para salvar a vida diante das ameaças da idólatra Jezabel. Primeira característica de Jezabel que vemos aqui. Ela era idólatra. O que é a idolatria? Há um mandamento que diz, não terás outros deuses diante de mim. Ter outros deuses diante de Deus é uma idolatria. Jezabel tinha uma característica, aquela era idólatra, mas tinha uma outra característica também. E diz assim, de uma disposição cobiçosa por natureza, acabe fortalecido e sustentado na prática do mal por Jezabel. Qual era a outra característica de Jezabel? Praticava o mal. Eu poderia-mos dar aqui outras características, mas, como eu disse, eu estou a tentar resumir nos pontos principais. Jezabel era idólatra e Jezabel praticava o mal. Jezabel era uma mulher. E uma mulher, profeticamente, e na Bíblia, representa o quê? Representa uma igreja. E há uma mulher que representa uma igreja, que é idólatra e que pratica o mal. O que é praticar o mal? É o contrário do bem. Deus pratica o bem. Tudo aquilo que vai contra Deus é a prática do mal. Então nós temos uma mulher, que é uma igreja, que é idólatra, que se mistura com a casa de Israel, que se mistura com a religião verdadeira, mas que é idólatra e que pratica o mal. Jezabel foi uma rainha, foi uma mulher, que casou com Acabe e impôs o culto a Baal, que tinha sido trazido do paganismo. Ela impôs o culto a Baal. Quem era Baal naquele tempo? Irmão White diz assim, acerca deste Deus Baal. Suas súplicas, isto é quando os profetas de Baal clamaram a Baal no Monte Carmelo. Suas súplicas são misturadas com maldições, a seu, o que é que diz? Deus Sol, por não enviar fogo para os seus altares. Quem era Baal? Era o seu Deus Sol. Então nós temos uma igreja idólatra, que pratica o mal e que tem o Sol como Deus. Então hoje em dia isto é o quê? Está todas as vezes a pensar, mas não tem coragem de dizer, não é? Isto é o catolicismo romano. Isto é o papado romano. O papado romano é uma igreja que pega na verdade, que é o cristianismo, mistura com o paganismo, é idólatra, pratica o mal e de que maneira? Mas se apresenta como sendo quase que a religião oficial do mundo inteiro, pelo menos dentro do cristianismo. Será que Jezabel representa o papado romano nesta história? Bom, sabem que hoje o papado romano não adora exatamente o Sol, adora no dia do Sol. Mas se entrarem em muitas igrejas católicas, eu uma vez, nós estivemos uma vez em Salamanca, que foi uma das capitais da Santa Inquisição, e aquilo que cada rua tem igrejas, capelas, que é uma coisa estonteante por lá fora. Todas elas, não houve uma única, em todas elas lá ao fundo tem a imagem de Deus Sol. Todas elas. A igreja romana pode não declarar que adora o Sol. Na prática também o faz, por exemplo, quando praticam a Santa Ceia, ou o que eles chamam de Santa Ceia, por exemplo, fazem aí adoração ao Sol, mesmo sem o saberem. Mas uma coisa é certa, adoram no dia do Sol, isso não há possibilidade nenhuma. Portanto, Jezabel, certamente que no fim dos tempos, representa este tipo de religião falsa. Há ainda um outro personagem que convém considerar, que é quem? Primeiro de Reis diz assim, Agora pois, manda reunir-se a mim todo Israel, isto foi o desafio que Elias fez. No Monte Carmelo, como também, quem é que ele mandou reunir também, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem da mesa de Jezabel. Estamos a falar de profetas da idolatria. Profetas de Baal. Azerá era uma... Bom, era muito interessante falar agora aqui acerca disto de Azerá, porque Azerá era conhecida como a Rainha dos Céus. Azerá era uma deusa reconhecida como a Rainha dos Céus. E hoje, no catolicismo romano, há alguém que é adorado e venerado como a Rainha dos Céus. Isto só para dar mais consistência à tipologia e à simbologia que estou justamente a fazer. Mas o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui falsos profetas. Nós temos aqui falsos profetas que também se juntam a este enredo. E sobre os falsos profetas, ela não vai ter um texto que diz assim. Somos advertidos de que haveria nos últimos dias falsos profetas e a Bíblia dá-nos uma prova pela qual reconhecer os seus... a fim de... Perdão. Reconhecer os seus ensinos a fim de podermos distinguir entre o falso e o verdadeiro. Veja o que ela está a dizer. Que nos últimos dias haveria falsos profetas. Qual é o teste? O grande teste para aferir é a lei de Deus que se aplica tanto às profecias como ao carácter moral dos profetas. Então o falso profeta é aquele que não respeita a lei de Deus tanto nas profecias que diz como no carácter moral dos profetas que o dizem. Será que... Será que nós hoje podemos ter algum grupo de falsos profetas que se alimentem à mesa de Jezabel? Temos sim, senhora. Querem saber quem é? É o protestantismo apostatado em particular na América do Norte. Porquê? Porque alguém dirá assim. Mas o protestantismo apostatado come à mesa da Igreja Romana? Claro que come. A partir do momento em que eles consagram o domingo como dia santo e acreditam na imortalidade da alma estão a dedicar-se a quem? A essa Escritura? A Bíblia? A Deus? Não. Estão a reconhecer a autoridade de Roma. Dizem-se protestantes mas não são. Porque se fossem protestantes acreditavam na Bíblia. Ao aceitarem o domingo como dia falso e ao acreditarem na imortalidade da alma que tanto um como o outro são dogmas e marcas da Igreja Romana estão a prestar a sua vassalagem a quem? Estão a comer na mesa de Jezabel. Então quem são estes falsos profetas da história de Elias hoje em dia? Justamente o protestantismo apostatado. Em resumo temos que a simbologia da história é a seguinte. Elias representa o povo de Deus. Acabe representa o grande poder político da América do Norte que é a última superpotência política da história da humanidade. Jezabel representa a Igreja Romana e os falsos profetas representam justamente o protestantismo apostatado. Agora os irmãos dirão assim. Na verdade eu estou a ver ali um paralelo. É que eu vejo o povo de Deus sozinho contra três. Parece que há uma tríplice aliança contra o povo de Deus. Sabem que o livro de Apocalipse confirma exatamente isto mesmo? Vejam só. Nós temos Acabe, Jezabel e os falsos profetas. Três poderes contra o povo de Deus. O Apocalipse diz assim. E da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta vi sair três espíritos imundos. Estão a ver aqui uma falsa trindade que luta contra o povo de Deus. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui Satanás através do dragão que tem como seu representante na Terra justamente o papado romano que é a Jezabel do fim dos tempos. Depois nós temos a besta que é a segunda de Apocalipse 13 que é o poder político de Acabe que no fim dos tempos é a grande nação americana. E depois nós temos o falso profeta que usa a mesma linguagem que é usada na história de Esther que não é mais nem menos do que o protestantismo apostatado que faz ou fará ainda mais a vontade a essa Jezabel a essa rainha idólatra. Recuperando e fazendo agora um bocadinho de enredo nós temos Acabe como líder político temos a mulher adultra que é uma religião apóstata que mistura o culto verdadeiro a Deus com com paganismo temos os falsos profetas que servem a mulher e alargam o alcance religioso e depois temos Deus que chama Elias Deus que chama o seu povo para denunciar esta apostasia e apelar o povo a voltar-se para ele. E finalmente Elias é odiado e perseguido apesar da sua mensagem volta-se para Deus. Ainda falta um ponto importante que é o desfecho final mas deixaremos isso depois lá mais para o fim. Ao ver estes cinco pontos que mencionei aqui nós estamos a ver a história dos últimos séculos. Nós podemos pegar nestes personagens e identificá-los na história ao longo dos últimos séculos em particular a partir de 1798. Olhemos agora por um momento para a família real Acabe e Jezabel e eu vou destacar alguns pontos daquilo que a revelação nos diz. E fez Acabe filho de Honre o que era mau aos olhos do Senhor. Acabe não foi um rei conforme a vontade de Deus mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que como se fora pouco a andar nos pecados de Juruboão filho de Nebate ou seja já não era mal o suficiente andar nos pecados daqueles que o antecederam fez outra coisa e não é pior. Tomou por mulher a Jezabel e foi e serviu a Baal e o adorou. O poder civil o poder político casou com uma religião apóstata. Sabem o que é isto? Isto é o princípio da mistura entre Estado e Igreja. Que Deus não é a favor disso. Os aventistas também não são a favor disso. Isto é a mistura do Estado e da Igreja. Está para acontecer a primeira vez na história em que isto resulta bem. E nunca vai resultar bem. Porque isto não deve acontecer. Quando o Estado e a Igreja se misturam imediatamente acontece uma coisa. Ameaça a liberdade de consciência. Imediatamente. Por isso é que Elias foi perseguido. Por exemplo. Mas isto é o que acontece aqui. Simbolicamente o Rei mantinha uma relação ilegítima com a Igreja. E se os irmãos quiserem isto é a história do Papado Romano e das monarquias europeias ao longo de séculos e séculos e séculos. Porém agora vejam só ninguém fora como Acabe que se vendera para fazer o que era mau aos olhos do Senhor. Porquê que Acabe fazia o que era mau aos olhos do Senhor? Porque José Abel sua mulher o incitava. Diz a Sagrada Escritura. Ou seja quando se mistura Estado e Igreja quem é que é mais forte? Quem é que influencia quem? A Igreja influencia sempre o Estado. Esta é a história de séculos de humanidade. Aqui acontecia exatamente a mesma coisa. Jezabel é que influenciava o poder político é que influenciava Acabe. Porquê? Porquê? Que personalidade é que tinha Acabe? E ao vermos a personalidade de Acabe vamos perceber como é que o poder político durante séculos e hoje e no futuro ainda mais vai ceder facilmente diante do grande poder religioso. Querem ver? Que personalidade tinha Acabe? Acabe era fraco em capacidade moral. Sua união por casamento com uma mulher idólatra e de caráter decidido Acabe era fraco mas Jezabel não era fraca ela era forte decidida e de temperamento definido resultou em desastre tanto para ele como para a nação. Destituído de princípio e sem nenhuma alta norma de reto proceder seu caráter foi facilmente modelado pelo espírito determinado de Jezabel. Irmãos podem ter a certeza de uma coisa. O papado romano pode andar apagado há 200 anos ou mais de 200 anos mas eles não perderam nenhuma das suas características e uma delas é aquilo que nós queremos nós vamos conseguir aquilo que nós queremos nós vamos em frente passamos por cima de reis passamos por cima de presidentes e vamos conseguir. Uma vez inclusive ouvi um cardeal americano dizer a maior ameaça à igreja católica é a liberdade de consciência concordo totalmente com ele e como é que eles conseguem restringir a liberdade de consciência casando-se com o Estado e quando eles casam com o Estado prevalecem sempre diante do Estado da mesma maneira como Jezabel prevalecia diante de Acabo Acabo era um frouxo Acabo eram bolas era uma marionete nas mãos de Jezabel é o que acontece com os Estados que se unem justamente com o catolicismo e isto está demonstrado pela história. Agora queria mostrar-vos aqui uma coisa que me arrepiou quando eu li pela primeira vez quão poucos isto é texto de Irmão White vamos ver lá em cima a citação quão poucos reconhecem o poder de uma mulher não consagrada Deus teria estado com Acabo se ele tivesse andado nos conselhos do céu mas Acabo assim não fez casou com uma mulher dada à idolatria e agora vejam o que é que vem a seguir o que é que Irmão White diz do que se passava neste lar neste casamento Jezabel tinha mais poder sobre o rei do que o próprio Deus rei de Israel Jezabel a idolatria o praticar o mal o paganismo tinha mais poder sobre aquele homem do que o próprio Deus ela arrastou-o para a idolatria e com ele por consequência o que é que aconteceu veio o povo isto isto assustou-me um bocadinho quando eu li uma influência pagã idólatra anticristã antidivina tudo o que quisermos tinha mais influência no rei de Israel do que o próprio Deus se calhar dá para a gente pensar um bocadinho agora o real caráter de Jezabel não era desconhecido ignorado por todos e sucedeu percebem que eu estou a saltar um bocadinho de lado para lado apenas para aplicar aqui alguns princípios e sucedeu que vendo o jurão a Jeú disse há paz Jeú e ele disse que paz enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas havia pessoas que estavam de olho aberto e que percebiam o que é que Jezabel estava a fazer no meio do povo da mesma maneira hoje em dia há pessoas no mundo que estão abertas e que percebem a influência que a religião falsa faz no mundo inteiro agora este texto dá-nos a entender sob uma forma simbólica nós percebemos quais são os princípios por detrás deste poder do mal diz aqui que Jezabel era prostituta era mãe e tinha feitiçarias sabem que prostituta na bíblia hoje é um termo um bocadinho desagradável como é evidente na bíblia prostituta e adultra tem o significado de quem se prostituiu religiosamente ou seja os fiéis crentes de Deus são puros são limpos a fiel igreja de Deus é mulher de um só marido aquela igreja que vai com qualquer onda de paganismo com qualquer idolatria é uma igreja prostituta porque violou os votos matrimoniais com aquele que devia ser o seu único marido Jezabel era assim mas também era mãe que é uma coisa muito interessante e vamos já ver porquê também era mãe e também fazia justamente feitiçarias agora ela era mãe ela era prostituta e ela era feiticeira sabem que os romanistas dizem que a igreja católica é a mãe de todas as igrejas vou mostrar-vos um texto isto foi o então cardeal Ratzinger depois mais tarde ele veio a tornar-se o sumo pontífice romano ele na altura era o prefeito para a congregação da doutrina para a fé que é a entidade que sucedeu à santa inquisição e ele escreveu um texto uma nota sobre a expressão igrejas irmãs e ele escreveu assim em sentido próprio igrejas irmãs são exclusivamente as igrejas particulares ou seja as outras os protestantes evangélicos todos esses agora vejam o que é que ele diz deverá resultar sempre claro mesmo quando a expressão igrejas irmãs é usada neste sentido próprio que a igreja universal una santa católica e apostólica não é irmã mas mãe de todas as igrejas particulares aquilo que a bíblia diz sobre Isabel Roma hoje diz sobre ela própria portanto não precisamos de muito para perceber isto agora deixa eu dizer uma coisa sabem como é que ela não vai descreves Isabel descreve-a assim e agora vejam lá se um mais um não é igual a dois Jurão rei de Israel a casia de Judá e Isabel a rainha mãe estão a perceber o recado estão a perceber a simbologia estão a perceber a tipologia Isabel representa lá atrás aquilo que o papado romano é hoje tal e qual e uma coisa que me assusta é que nós temos tanta dificuldade em tanta dificuldade em admitir em falar o óbvio é que nós estamos cercados nós estamos rodeados de influências por todo o lado deste tipo de apostasia e nem nos apercebemos mas também diz também diz que esta Isabel era prostituta espiritualmente simbolicamente e no livro de Apocalipse sobre a igreja romana diz assim e na sua testa estava escrito o nome mistério a grande Babilónia a mãe mais uma vez mas mãe de quem? das prostituições e abominações da terra e também dizia que ela era feiticeira que enganava com os seus feitiços e o Apocalipse sobre a igreja romana ou sobre a grande Babilónia diz todas as nações foram enganadas porquê? pelas tuas feitiçarias Elias era o povo de Deus Acabo era o poder político Jezabel é o poder religioso apóstata e tudo se aplica justamente ao fim dos tempos na prática Jezabel faz o que quer com a autoridade do rei aliás um exemplo disto é aquela história do confisco ou da expropriação à vinha de Nabote lembram-se que o rei queria ser honesto queria respeitar a lei mas Roma está pouco interessada em respeitar a lei Roma quer atingir os seus objetivos chega junto do rei faz uma trapaça faz um suborno para haver falsas testemunhas e arranja maneira de roubar e de obter aquilo que quer a irmã White diz que Roma não muda e Roma não muda apenas está muito quietinha porque levou uma pancada levou uma ferida mas assim que a ferida se recupere vamos ver a mesma Roma dos séculos anteriores esta Jezabel representa um sistema religioso forte impetuoso decidido e dedicado naquilo que é os seus objetivos que usa um poder político mole fraco e que lhe faz todas as vontades em consequência a nação tinha corrompido o seu culto a Deus e devido a esta apostasia os juízos de Deus começaram a abater-se então Elias o tisbita dos moradores de Gilead disse a cabo vivo o senhor Deus de Israel perante cuja face eu estou que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá se não segundo a minha palavra e esta foi a famosa seca de três anos e meio que houve naquele tempo quando o senhor veio dar um último aviso ao seu povo de que não estava nada contente com aquilo que estava a acontecer no livro de Tiago nós temos uma outra explicação desta ocasião que diz assim Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós estão a ver aqui às vezes podemos pensar que Elias era um sobredotado não a Bíblia diz que ele era um homem como nós sujeito aos mesmos problemas e dificuldades como nós e orando pediu que não chovesse e por três anos e meio ou por três anos e seis meses não choveu sobre a terra vou fazer apenas um uma pequena linha um pequeno parágrafo três anos e meio quantos dias são? 1260 dias 42 meses o que é que isto faz lembrar? pois faz lembrar os 1260 anos de perseguição papal ao verdadeiro povo de Deus de então não faz? que terminou quando? em 1798 ora aqui está uma história tipológica daquilo que iria acontecer na realidade mais à frente durante 1260 anos o domínio papal romanista entre 538 e 1798 o que é que faltou? faltou água faltou chuva espiritual houve uma seca espiritual enorme em que as Bíblias eram afastadas eram proibidas e o romanismo dominava a seu belo prazer usando a força do Estado tal como nesta religião pois bem aqui neste caso o Senhor através do seu profeta manda 3 anos e meio o mesmo período simbolicamente de seca sobre a terra e neste caso era uma seca literal Elias isto é um ponto muito interessante depois de haver esta seca como é que Elias foi considerado por estar a haver a seca? e sucedeu que vendo a Caba Elias disse-lhe és tu o perturbador de Israel? ou seja o poder político o poder civil olha para o povo de Deus e diz assim tu é que és o culpado por isto que está a acontecer sempre dizemos uma coisa no fim dos tempos vai haver pragas que vão ser lançadas sobre a terra em consequência dos juízos de Deus começam-se a abater devido à impiedade que atingiu o limite da paciência de Deus diz a irmã White assim vi que os quatro anjos segurariam os quatro ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário e então viriam as sete últimas pragas essas pragas enforceram os ímpios contra os justos pois pensavam que nós havíamos trazido os juízos divinos sobre ele e que se pudessem livrar a terra de nós as pragas cessariam qual é a diferença para a história de Elias? nenhuma Elias era o único que representava o povo de Deus a fiel doutrina e foi acusado de ser o culpado do mal que havia e por causa disso tentaram fazer o que com ele? tentaram matá-lo tentaram acabar com ele o que é que está previsto para o fim dos tempos? estão a ver que a história é a mesma? mudam apenas os personagens muda a localização geográfica mas todos os princípios da história são sempre os mesmos é por isso que a Bíblia diz que não há nada de novo debaixo do sol o que foi lá atrás voltará justamente a ser Elias procurou refúgio procurou proteção e foi-se preparar para o deserto onde Deus lhe tinha um lugar preparado e agora vejam só depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Kerit que está diante do Jordão e há de ser que beberás do ribeiro e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem ou seja havia falta de alimento e falta de água literais mas para o povo de Deus havia a terra estava com uma seca enorme não havendo água não há produção não há trigo não há plantas a crescer a terra estava numa desgraça e depois até vem aquela história da viúva de Sarepta que ela tinha lá os gravetos para comer a última comida que tinha e morrer mas o povo de Deus tinha que comer e beber sabem o que é que isto quer dizer? nós já vamos ver o que é que isto quer dizer lá no fim nós vamos ver o que é que isto quer dizer havia falta de água e falta de alimento literais quando Elias fugiu para o deserto e durante os 1260 anos proféticos em que a igreja papal perseguiu o povo de Deus também aconteceu uma coisa semelhante e a mulher fugiu para onde? a mulher fugiu para o deserto onde já tinha lugar preparado por Deus o que é que Deus disse a Elias no texto anterior? que tinha preparado um lugar para ele olha como Deus sempre ao longo de toda a história prepara um lugar para os seus fiéis prepara um lugar para a sua igreja se tu estás numa aflição muito provavelmente Deus já preparou a libertação então não resmunges contra Deus e não resmunges porque é que está a acontecer aquilo Elias teve problemas quando resmungou mais à frente na vida dele não se esqueçam disso mas Deus sempre protege e cuida do seu povo no final dos tempos seria de esperar que acontecesse diferente? não seria de esperar que acontecesse a mesma coisa será para nós então tempo de confiar inteiramente em Deus e Ele nos sustentará a irmã OE tem um texto que diz assim nenhuma provisão deverá ser feita para esse tempo porquê? porque Ele nos sustentará mas como é que isso vai ser? ó irmão ou acreditas em Deus ou não acreditas ou confias no que Deus diz ou não confias então se não confias podes-te pôr a pensar podes-te pôr a conjeturar podes-te pôr a especular podes inventar o que quiseres agora se confias em Deus sabes que Deus te sustentará como? não faço a mínima ideia onde? não faço a mínima ideia quando é que isso vai ser? não faço a mínima ideia o que eu sei é que Deus sempre sustenta a tua igreja o que eu sei é que Deus sempre alimenta os teus aqueles que lhe são fiéis isso é o que eu sei e continuo a dizer assim vi que o nosso pão e a nossa água serão certos nesse tempo e que não teremos falta nem padeceremos fome pois Deus é capaz de estender para nós uma mesa no deserto onde é que Ele estava fugido? era na cidade? era no deserto o que é que lhe faltou lá? tinha água e tinha comida que era levada então Deus também pode fazer o mesmo para nós amém Jezabel já agora enquanto Elias a casa de Israel não era só Elias era uma nação grande muita gente enquanto Elias tinha comida e tinha água para beber todos os dias como é que estava a casa de Israel? com fome porquê? porque tinham cedido às idolatrias e às impiedades de Jezabel mas aquele único que não cedeu tinha comida e tinha água para beber então se tu achas às vezes podemos achar que somos os únicos que estamos certos não é verdade mas às vezes podemos achar se tu achas isso olha Elias na verdade até foi o único que compareceu depois mais à frente mas não interessa basta haver um Deus toma conta de um e por isso Jezabel perseguia e massacrava todos quantos não concordavam com ela há aquele episódio aliás o texto continua dizendo se necessário ele enviaria corvos para alimentar-nos como fez com Elias ou faria chover a maná do céu como fez com os realitas para fundamentar isto que acabamos de dizer há aquele episódio em que Jezabel persegue os que não aceitavam os seus ditames que diz assim porque sucedeu que destruindo Jezabel os profetas do Senhor Obadias tomou cem profetas e de cinquenta em cinquenta os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água estão a ver? Jezabel lança uma forte perseguição mas Deus providencia para que fique sempre o quê? sabe o que é isto? um remanescente isto é um remanescente Deus sempre providencia que fique um remanescente nem que seja só um no caso do Elias nem que seja só cem neste caso ou 101 com Elias porque Elias já vivia neste tempo aqui nós vemos o povo de Deus a fugir e a esconder-se da perseguição agora Jezabel nunca desiste não se esqueçam disto Roma nunca desiste das suas intenções até ao dia em que Deus finalmente destruir pecado e pecadores para sempre nunca vão desistir das suas intenções nunca vão desistir e Jezabel fazia a mesma coisa isto é depois do episódio no Monte Carmelo certo? quando Elias vence os profetas de Baal que falaremos já a seguir e acaba fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matar a todos os profetas à espada depois do encontro no Monte Carmelo então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e dizer-lhe assim me façam os deuses e outrotanto se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles Elias venceu o Senhor foi vindicado viu-se que Deus era o único Deus Jezabel desistiu não continuou a tentar fazer o mesmo que fazia não se deixe enganar pelas palavrinhas falsas de Roma Roma hoje fala muito em tolerância liberdade religiosa é tudo uma estratégia para chegar a um fim eles não querem liberdade religiosa eles não querem nada de liberdade de consciência não confundamos no meio disto tudo o catolicismo romano com o crente católico o crente católico é uma pessoa honesta sincera respeitadora como qualquer um de nós que está aqui ou mais o que estamos a falar é do papado romano é das intenções romanas e aí sim aí o camaleão muda de cor conforme lhe interessa a circunstância onde está e é por isso que hoje como não tem o poder político do seu lado é por isso que hoje fala muito bem com palavrinhas muito mansas visitando os pobres e tudo mais não se deixem enganar Roma nunca nunca desiste no fim dos tempos acontecerá algo parecido com isto e foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta Elias não cedia a adoração dos deuses de Isabel o que é que ela fazia? vamos temos que o matar no fim dos tempos exatamente a mesma coisa já vimos portanto o rei fraco e a rainha forte um poder político fraco e um poder religioso forte vamos olhar agora para os falsos profetas que faziam a vontade de Isabel que serviam como seus ajudantes na idolatria e no paganismo este é um texto que nós já lemos em que Elias desafia esses falsos profetas a se juntarem contra eles e eu vou destacar mais uma vez o facto de eles comerem a mesa de Isabel e o que é que isto quer dizer? eles alimentam-se das doutrinas de Isabel que eu já expliquei há pouco como é que o protestantismo apostatado se alimenta de duas das principais doutrinas de Roma que é o falso sábado e o falso estado dos mortos que são os dois grandes pontos em confronto que a igreja adventista tem como missão desmascarada diante do mundo inteiro vejam só a coincidência que não há coincidências é exatamente assim que funciona já agora deixa-me dizer-vos uma coisa irmãos Jezabel alimenta os falsos profetas quem é que alimentava Elias? mandados por quem? quem é que alimenta verdadeiramente o povo de Deus? espiritualmente é Deus que alimenta não precisamos de andar com falsos profetas não precisamos de ir a ouvir o que é que os outros dizem nós precisamos de ouvir o que é que isto diz isto aqui está aqui a partir da década de 80 desgraçadamente muitos líderes adventistas começaram a frequentar escolas de mega igrejas e tudo mais que são falsos profetas e foi uma desgraça que tem acontecido até agora nós não precisamos disso nós bebemos à mesa de Deus quem nos traz o alimento é Deus não somos falsos profetas não é a falsa religião então nós estudamos a leção da escola sabatina porque ela é baseada na Bíblia senão não estudávamos nós lemos os livros da Irma White porque todos eles estão em consonância com a Bíblia senão não liamos a Sagrada Escritura é a única norma de fé de prática para o povo de Deus do fim dos tempos tudo o que vier fora disso é para queimar e não interessa de nada porque é Deus que alimenta o seu povo enquanto por outro lado é Isabel que alimenta os falsos profetas Elias não é um revolucionário iluminado que traz uma mensagem nova ora vejam qual era a pregação dele responde-me Senhor responde-me para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que fizeste voltar o seu coração outra palavra para voltar o seu coração arrependimento voltar o seu coração porque o nosso coração deixou-se embabudar pelas feitiçarias pelas prostituições de Isabel então é preciso voltar como é que isto chama conversão e arrependimento ou arrependimento e conversão como quiserem agora Elias era um israelita Elias era um israelita os arautos do fim dos tempos são encontrados dentro do povo de Israel é dentro da casa de Deus que surge a voz de repreensão e a voz de salvação ao mesmo tempo e hoje há uma tendência muito grande achar que a igreja está mal e nos afastamos da igreja ao afastarmos da igreja estamos a afastar-nos da possibilidade de Deus nos usar Deus nos usar como usou Elias naquele tempo e achamos que fazemos bem porque a igreja está mal os irmãos estão mal e nós nos afastamos sabem o que é que acontece a igreja vai continuar ou bem ou mal vai continuar e dentro da igreja vão ser encontrados os Elias mas aqueles que estão lá fora já não sei se posso dizer exatamente a mesma coisa ah não é uma igreja que salva também não é uma igreja que faz perder ah ninguém é salvo por fazer parte da igreja adventista também ninguém se perde por fazer parte da igreja adventista portanto esse é um argumento falso que não presta para nada qual é o povo de Deus hoje sabem porquê que no antigo testamento era preciso fazer a circuncisão ao contrário do novo era o ritual da demissão dentro do povo de Deus então quem vinha dos gentios e entrava era circuncidado e agora vocês dizem assim mas agora ninguém é circuncidado é sim só que a circuncisão foi substituída pelo batismo da mesma maneira como a páscoa foi substituída pela santa ceia agora o valor o princípio é o mesmo que está ali por trás o que é que acontece às pessoas que aderem ao povo de Deus são todas batizadas e ao serem todas batizadas assumem um compromisso com quem? com os irmãos da igreja? então então quando saem da igreja estão a violar o compromisso com quem? com Deus estão a ver o problema? olha irmãos Elias pensava que estava sozinho e vamos já ler um texto ele não abandonou a igreja de Deus Jeremias era o único que falava acerca da verdade mandaram-lhe para uma cova bateram-lhe não abandonou a igreja de Deus Moisés desce do Monte Sinai com os 10 mandamentos estava toda a igreja liderada pelo pastor daquele tempo a adorar um bezerro de ouro Moisés partiu as tabas mas não abandonou a igreja Daniel estava na Babilónia com o seu povo em cativeiro não podia adorar em Jerusalém orava pela igreja mas não abandonou a igreja sabes quem abandonou a igreja? Judas Judas abandonou a igreja e vai já ver o que é que acontece a Judas quando ele abandonou a igreja e estou a dizer isto estou a dizer isto porque a história de Judas tem muito a ver com a história de Elias e Isabel e tu vai já perceber então Elias ficou na igreja a lutar dentro da igreja para restaurar a verdade dentro da igreja e para trazer o povo a conversão e arrependimento dentro da igreja nem que fosse o único que aparecesse diante de 850 Elias vai-me lembrar Lutero Lutero foi sozinho contra o maior império do mundo não teve medo ou se calhar até teve isso foi a vantagem dele mas Elias era sozinho contra 850 com vontade de o matar 850 Elias não tinha uma pistola não tinha uma arma não tinha nada olha tinha Deus do lado dele era nunca a coisa que ele tinha tinha mais que os outros não era? pois era é como é que diz aquela história uma pessoa com Deus essa é a maioria e ele foi e se calhar hoje em dia nós precisamos fazer a mesma coisa porque somos uma minoria e porque temos medo e porque tudo nos cerca mas Elias foi ao combate Elias foi em frente e converterá muitos isto é sobre João Batista segundo Elias e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus e irá diante dele no espírito e virtude de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos por que razão é que tem que haver esta pregação? olha no tempo de Elias então Elias disse a todo o povo chegai-vos a mim e todo o povo chegou a ele e restaurou o altar que estava quebrado o culto da adoração ao verdadeiro Deus estava quebrado estava destruído estava partido o altar não era usado há tão tempo que estava em ruínas deixa-me fazer uma pergunta dentro das nossas casas dentro do nosso altar o que é que é usado mais? este livro ou a televisão? este livro ou a Playstation? o que é que é mais lido? os evangelhos os salmos ou os jogos da Liga dos Campeões? passamos mais tempo a frequentar a igreja ou a frequentar lugares em que um anjo nem sequer pensaria em entrar então se calhar o nosso altar ainda está mais partido mais quebrado do que estava no tempo de Elias sei lá então Elias chegou lá para restaurar o altar naquela pergunta que a Cabe lhe fez és tu perturbado a Israel? Elias respondeu então disse ele eu não tenho perturbado a Israel mas tu e a casa do teu pai porque deixaste os mandamentos do Senhor a perturbação na casa de Israel acontece quando deixamos os mandamentos do Senhor não acontece quando a gente se chateia com os irmãos não acontece quando um irmão faz uma coisa que não devia fazer acontece quando deixamos os mandamentos do Senhor porque se seguimos os mandamentos do Senhor e estamos verdadeiramente convertidos sabe o que quer dizer irmão White? se o egoísmo e o eu fosse afastado cinco minutos bastaria para resolver a maioria dos problemas da igreja então se nós demorámos e demorámos os nossos problemas podemos ter a certeza que somos egoístas da cabeça aos pés e ao ser egoístas da cabeça aos pés estamos a violar a primeira linha do primeiro mandamento a primeira linha do primeiro mandamento diz assim não terás outros deuses diante de mim o que é que o egoísmo faz? eu à frente de Deus percebemos? então olhem irmãos da próxima vez que houver aqui debate sobre problemas podem ter a certeza se demorar muito a resolver é porque o eu está à frente do Espírito de Deus a certeza absoluta mas quando respeitamos e guardamos os mandamentos do Senhor e estamos mais interessados na salvação do outro do que na nossa própria como Moisés fazia isso resolve-se facilmente resolve-se facilmente agora no fim dos tempos será que a guarda dos mandamentos do Senhor tem alguma coisa a ver com o povo de Deus? ora vejam só e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente que são quem? qual é a diferença da história de Elias para agora? nada de novo debaixo do sol existem muitos paralelos daquele tempo para este tempo finalmente finalmente dá-se o grande confronto no monte Carmelo diante do rei Acabe e dos falsos profetas estão a ver que Jezabel nem lá estava sabe o que é que ela faz? instiga o rei instiga os falsos profetas manda-os contra o povo de Deus e fica quietinha atrás muito santinha como se não fosse nada com ela à espera que o povo de Deus seja destruído podem ter a certeza que no fim dos tempos nem sempre o catolicismo romano aparecerá no título da notícia nem sempre porque faz o seu trabalhinho de bastidores para instigar o poder político para instigar a religião apostatada e fica lá como se nada fosse enquanto os outros estão a fazer aquilo que é o seu objetivo então aparece lá Acabe falsos profetas e rodeado das tribos reunidas de Israel ou seja toda a gente está a assistir àquilo ali está Elias o único que apareceu para reivindicar a honra de Jeová o único e como eu disse há pouco às vezes podes pensar que está toda a igreja mal olha Elias era o único que apareceu lá apresentou-se no posto do dever apresentou-se no lugar onde devia estar não importa se os outros fogem não importa se os outros são cobardes não importa se os outros abandonam a igreja não importa se os outros falam mal tudo não importa se o posto não vem ele apresentou-se lá olha que não estava lá nenhum sacerdote não estava lá nenhum sacerdote para ajudar Elias então os irmãos hoje estão à espera do pastor e diz senhores de igreja desenganem-se Elias apresentou-se lá sozinho aquele a quem todo o reino tinha responsabilizado por sua carga de flagelo está agora perante eles aparentemente sem defesa na presença do soberano de Israel e dos profetas de Baal dos homens de guerra e dos milhares que o rodeavam veja só Elias no meio e diz tudo 850 profetas com vontade de o matar os exércitos o rei tudo ali e ele sozinho ali no meio já faz-me lembrar Lutero perante a dieta aparece ele ali sozinho no meio o que é que acontece o que é que ninguém estava a ver o que é que estava oculto aos olhos de todos mas Elias não está sozinho acima e ao redor dele acima e ao redor isto é interessante é que não é por baixo é acima e ao redor estão as forças protetoras do céu anjos magníficos em poder amém então quando é que o verdadeiro crente de Deus está sozinho nunca nunca nem que seja contra todos os poderes do mundo inteiro contra ele nem que seja contra todos os protestados do mundo inteiro nunca está sozinho aparentemente está e os outros pensam que ele até está mas ele sabe que não está então se o povo de Deus hoje em dia pensa que somos poucos e que o mundo inteiro está contra nós porque está e estará ainda mais olha irmãos não estamos sozinhos acima e ao redor estão aqueles que são muito mais fortes que todos os exércitos do mundo amém? se não te lembras de mais nada hoje lembra-te disto que já é o suficiente para ir embora animado pelo Senhor está bem? agora não houve nenhuma resposta aos apelos que os falsos profetas fizeram e sucedeu que passado o meio-dia profetizaram eles até à hora de se oferecer o sacrifício da tarde porém não houve voz nem resposta nem atenção alguma e alguém me dirá assim então mas Satanás não podia ter feito ali um milagre uma simulação qualquer para enganar aquela gente claro que podia mas porquê que ele não fez? porque Deus não deixou porque Deus não deixou Satanás não era mais forte do que Elias ali na ocasião claro podia não ter feito ali uma aparência de milagre e fazer descer fogo do céu pode que até a Bíblia diz que ele pode fazer isso então porquê que não fez? porque quando chega a hora da verdade e tal como acontece no princípio de Daniel 12 quando Deus se levanta para defender os seus até o diabo fica quietinho então qual é a razão para ter medo? a razão para ter medo é quando confia em mim aí é a razão para ter medo olha como o diabo ficou quietinho ali ficou tão quietinho que Elias até se deu ao luxo de gozar com os outros olha pode ser que ele esteja muito cansado talvez a dormir vão-se cortando ainda mais vão-se fazendo isso ainda mais até se deu ao luxo de fazer isso calhar não aconselhar os irmãos a fazer isso com ninguém mas pronto ele fez isso agora chegou a vez daquele único que estava do lado de Deus entrar em ação então o que é que aconteceu? caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto a lenha as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rio o que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus Hermão White escreve assim mal havia a oração de Elias terminado e chamas de fogo com brilhantes relámpagos descem do céu sobre o altar há uma luz que desce do céu erguido consumindo o sacrifício lambendo a água do rio e devorando as próprias pedras do altar agora vejam só essa luz que desce do céu o brilho das chamas ilumina o monte prestem bem atenção o que é que o brilho das chamas faz? ilumina o monte e ofusca os olhos da multidão nos vales abaixo onde muitos estão observando em ansiosa expectativa os movimentos dos que estão em cima a descida do fogo é claramente vista há fogo há uma luz que desce ilumina o monte e toda a gente vê e todos ficam maravilhados com o espetáculo prestem bem atenção o que é que aconteceu ali repare nos detalhes que eu estou a dar há uma luz que desce do céu até à terra ilumina o monte e todos que estão fora conseguem ver o monte iluminado no fim do tempo vai acontecer isto? olha o que é que a Bíblia diz e depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra toda foi iluminada com a sua glória o que é isto? isto é o alto clamor isto é a última pregação ao mundo e a última pregação ao mundo cumpre tipologicamente aquilo que aconteceu lá no tempo de Elias há uma luz que desce do céu de onde é que vem o anjo? lá de cima ilumina toda a terra porquê que não ilumina só o monte? porque na história de Elias o povo de Deus estava naquele monte mas no fim dos tempos está onde o povo de Deus? no mundo inteiro estou no fim dos tempos o que é que é iluminado? não é o monte é a terra toda o que é isto? isto é o trabalho da igreja na última pregação antes de o mundo ser destruído uma luz desce do céu para iluminar o mundo inteiro não é a grande inteligência a grande sabedoria dos adventistas que ilumina o mundo inteiro é a luz que desce do céu a luz que desce do céu ilumina o mundo inteiro contudo sabem que Elias ainda tinha um trabalho ingrato Elias disse lança em mão dos profetas de Baal e que nenhum deles escape e lançaram a mão deles e Elias os fez tirar o ribeiro e Elias os matou e os irmãos perguntam assim puxa será que agora aquele irmão vai dizer que nós temos que matar todos os nossos inimigos? não temos que matar todos os nossos inimigos mas temos que matar todas as ideias deles temos que matar quem prega perdão temos que matar a pregação sobre o falso sábado temos que matar a pregação sobre a imortalidade da alma temos que matar toda a pregação que se opõe à guarda dos mandamentos de Deus não matar as pessoas claro sabem na bíblia quem é que exerce vingança? Deus ou o povo de Deus quando Deus manda não é por nossa conta que é exercida a vingança então nós eu não estou a sugerir aos irmãos que vamos por aí matar quem se opõe à verdade bíblica por favor era o que mais faltava nós devemos ir por aí atrair para salvar assim é que é agora as ideias irmãos é preciso derrubá-las até ao fim foi isso que Elias fez antes antes deste ato estranho foi matar estes homens todos 850 foi isto que ele fez fez uma pregação para dar uma oportunidade três anos e meio de juízes de Deus ninguém quis saber quando ultrapassamos os limites da graça aí já não é tanto a misericórdia do Deus que atua mas é a sua justiça que também é banhada com misericórdia como sabemos como é que finalmente terminaram Elias perdão Acabe e Isabel e morreu o rei e o levaram para Samaria e sepultaram o rei em Samaria e lavando-se o carro no tanque de Samaria prestem bem atenção os cães lamberam o seu sangue assim terminou Acabe os cães lamberam o seu sangue ora as prostitutas se lavavam ali irmãos há tantos detalhes que eu gostaria de falar Elias passou a vida toda corrompendo-se como uma prostituta espiritual como é que ele terminou? num lugar onde as prostitutas estavam assim como nós decidimos passar a nossa vida é assim que nós terminaremos Elias decidiu passar a sua vida confiando em Deus como é que terminou a vida dele? vamos já ver nem terminou mas vamos já ver Acabe passou a sua vida dando asas à idolatria que aquela prostituta espiritual trouxe para dentro de sua casa assim terminou ele e o seu sangue esta é até uma cena horripilante até como já vamos ver a seguir outra parecida conforme à palavra que o Senhor tinha dado Jezabel o que é que a Bíblia diz sobre o fim de Jezabel? e também acerca de Jezabel falou o Senhor dizendo os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Israel aquele que morrer dos de Acabe na cidade os cães o comerão e o que morrer no campo as aves do céu o comerão e esta profecia está cumprida no capítulo 9 2ª de Reis versículos 9 e 10 e vamos ver apenas e só um detalhe acerca de Jezabel depois Jeú veio a Jezabel o que ouvindo Jezabel pintou-se em volta dos olhos o que daria um sermão muito interessante mas não vamos falar agora enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela e entrando Jeú pelas portas disse-a teve paz e Henrique matou a seu senhor muito simpática a Jezabel e levantou ele o rosto para a janela e disse quem é comigo quem e dois ou três eunuques olharam para ele então disse ele lançai-a daí abaixo Jezabel estava à janela a recebê-los e a ordem que lhes foi dada foi atirai-a daí abaixo e lançaram-na abaixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos e Jeú atropelou entrando ele e havendo comida e bebido disse olhai por aquela maldita e sepultai-a porque é filha de rei e foram para a sepultar porém não acharam dela senão somente a caveira os pés e as palmas das mãos alguma coisa tinha acontecido ao corpo já vamos ver então voltaram e lhe o fizeram saber e ele disse esta é a palavra do senhor a qual falou pelo ministério de Elisa o tisbita seu servo dizendo no pedaço do campo de Israel os cães comerão a carne de Jezabel porque é que só estava lá a caveira e os últimos restos porque os cães a tinham comido e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo na herdade de Israel de modo que não se possa dizer esta é Jezabel ou seja os cães a comeram e ninguém se lembrou dela não haveria mais memória dela prestem bem atenção nestes dois detalhes os cães a comeram e não há mais memória de Jezabel no fim dos tempos os animais comem alguém e os demais foram mortos com a espada estamos a falar dos perdidos foram mortos com a espada que saia da boca do que estava assentado sobre o cavalo e todas as aves do céu se fartaram das suas carnes e os irmãos dizem assim mas ali no tempo da cave eram os cães e as aves e agora é só as aves sabem os cães entendidos simbolicamente os cães vivem dentro da cidade as aves tanto vivem dentro como fora porque vão por cima e no fim dos tempos já nada de errado já nada de corrupto entra dentro da cidade então os que estão cá fora são comidos pelas aves porque já simbolicamente espiritualmente os cães sabem que o cão era um animal impuro naquela cultura os cães não entram dentro da cidade não entram dentro da cidade mas vejam só no fim dos tempos cumprir-se-á para com os perdidos o mesmo fim que aconteceu com a cave e que aconteceu com Jezabel uma profecia sobre Gog que são os últimos enganados por Satanás no fim dos tempos diz assim nos montes de Israel que irás tu e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo e às aves de rapina de toda a espécie e aos animais do campo te darei por comida o que é que acontecerá aos últimos ímpios aos últimos perdidos aqueles que se deixaram embebedar pelas doutrinas falsas de Jezabel do fim dos tempos terão o mesmo fim de Jezabel e de Acabe serão comidos pelas aves do campo às aves do céu e os animais do campo e os irmãos dirão assim correto percebi que isto vai acontecer aos ímpios àqueles que se opõem a Deus deixa-me ler um texto acerca do seguinte isto é um texto que era uma oitada de escrever quando iam levar Jesus para ser crucificado quando iam levar Jesus para ser crucificado ela diz assim ao passarem por local retirado viram ao pé de uma árvore sem vida o corpo de Judas que tinha saído para se enforcar era uma cena horripilante seu peso rompera a corda em que se pendurava a árvore ao cair rebentara-se-lhe terrivelmente o corpo e cães estavam mesmo agora Judas um discípulo de Deus três anos e meio a ouvir as palavras de Jesus fazia parte do grupo próximo de Jesus e tem o mesmo fim de Jezabel dá que pensar não dá irmãos dá que pensar não é por estar na igreja não é por fazer parte do rol de membros não é por ter muito não é por vir aqui apresentar o sermão sobre Elisa e Jezabel não é por isso aqueles que estão convertidos se arrependem e transformam o seu caráter à imagem e semelhança de Jesus e esses sim esses são os Elias os outros sejam os ímpios sejam os lá de fora sejam os cá dentro que se perdem simbolicamente todos são comidos por cães já viram que coisa triste mesmo dentro da igreja mas é isso que a revelação nos diz o fim é sempre o mesmo agora nós já vimos como é que Jezabel morreu ela foi atirada da janela certo? então posso dizer que Jezabel teve uma queda certo? não confundir com a queda do Eutico isso foi outra coisa Jezabel teve uma queda no fim dos tempos alguém cai? quem é que cai no fim dos tempos? ora vejam o que é que a Bíblia diz perdão caiu caiu Babilónia deixa-me só ler aqui atrás aqui é o texto que diz quando Jezabel cai quando ela é atirada da janela e ela cai abaixo e depois os cães vão lá acabar com ela no fim dos tempos alguém cai caiu caiu Babilónia aquela grande cidade caiu caiu a grande Babilónia então se alguém tinha dúvidas até agora acerca de quem se refere a Jezabel hoje está aqui a grande Babilónia liderada pelo papado romano e dizia lá atrás que não haveria mais memória de Jezabel não mais se falaria dela e destes no fim dos tempos o fundo do seu tormento só para todo o sempre sabe o que quer dizer para todo o sempre é de consequências eternas ou seja voltarão a existir voltarão a aparecer não Elias para terminar e quero terminar com o povo de Deus não quero terminar com a Jezabel Elias perdão como é que terminou a vida de Elias nesta terra nesta terra porque a vida não terminou sabemos que ele foi levado por um carro de fogo e isto as nossas criancinhas com 6, 7 anos sabem contar esta história agora vou darmos aqui um detalhe que me parece importante e sucedeu que indo eles andando e falando eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro o que vendo Eliseu clamou prestem bem atenção ao que é que Eliseu diz quando Elias sobe meu pai meu pai carros de Israel e seus cavaleiros e nunca mais ouviu dois pormenores importantes Eliseu diz meu pai meu pai carros de Israel e seus cavaleiros e nunca mais viu Elias agora vejam só ela no haita descrever vamos ler o texto os justos vivos são transformados num abrir e fechar de olhos estamos a falar da volta de Jesus à voz de Deus eles foram glorificados agora tornam-se imortais e com os santos ressuscitados são arrebatados para encontrar o seu senhor nos ares de cada lado do carro de nuvens Elias foi num carro de de fogo os últimos servos de Deus que vão ao céu vão num carro de nuvens agora vejam só existem asas e debaixo dele se acham rodas vivas etc etc e os rebridos bradam aleluia enquanto o carro prossegue em direção à nova Jerusalém um carro vem buscar Elias um carro vem buscar os últimos fiéis de Deus diz que nunca mais se viu Elias e diz que os fiéis seguem em direção à nova Jerusalém quer dizer que na terra eles nunca mais se veem quer dizer que na terra eles nunca mais se veem mas eu acho que tem mais aqui eu acho que tem mais aqui por trás ora vamos lá ver quando quando Elias está a subir Eliseu diz meu pai meu pai carros de Israel e seus cavaleiros certo? mas quando Eliseu morreu ou mesmo antes de ele morrer nos últimos momentos há um rei que diz assim meu pai meu pai carros de Israel e seus cavaleiros mas Eliseu não foi levado ao céu num carro Eliseu faleceu e foi enterrado então porquê usar a mesma expressão para um e para e para outro a expressão carros de Israel não representa um veículo onde a gente se coloca tem rodas e anda a expressão carros de Israel quer dizer o protetor de Israel o protetor de Israel então no tempo de Elias houve um carro que veio buscar Elias o protetor de Israel veio buscar Elias no fim dos tempos há um carro de nuvens que vem buscar os últimos salvos o que quer dizer carro? o protetor qual é a conclusão que nós tiramos daqui? quem é que veio buscar Elias? Jesus veio buscar Elias e poderia estar aqui a demorar-me em argumentos para vos demonstrar isso e vou mostrar apenas um pequeno o Senhor veio buscar Elias da mesma maneira como virá a buscar os seus no fim dos tempos se os irmãos têm dúvidas acerca disso sabem que quando Moisés morreu Elias representa os servos que vão para o céu sem passar pela morte Moisés representa os salvos que vão para o céu depois de passar pela morte quando Moisés morreu o que é que aconteceu cá embaixo? uma disputa pelo corpo de Moisés então se houve uma disputa é porque Cristo veio cá buscá-lo porque Satanás não tinha acesso ao céu então o Senhor vem buscar Elias e o Senhor vem buscar os seus no fim dos tempos lembram-se deste famoso episódio quando Eliseu faz uma oração que eles pensavam que estavam sozinhos e o que é que Eliseu orou? para que os olhos do moço se abrissem e o mundo estava cheio de quê? cavalos e carros de? de fogo sabem o que é que isto quer dizer? estamos muito bem protegidos pelo protetor de Israel mais uma vez os servos de Deus não estão sozinhos mas eles não estão sozinhos neste caso porque viam carros de fogo carros e cavaleiros e quando Elias subiu também foi carros e cavaleiros de fogo que apareceram ali quando Moisés viu a primeira manifestação divina a chamá-lo para o Egito qual foi essa manifestação? fogo um arbusto que ardia sem se consumir um arbusto que ardia sem se consumir porquê que Satanás em Ezequiel 28 porquê que Lúcifer queria habitar nas pedras afogueadas as pedras que libertam fogo porque é o lugar da habitação de Deus então o fogo e a presença do fogo está associada a quê? ao próprio Deus à presença do próprio Deus o Shekinah o que era? um brilho enorme um fogo que ardia quando Moisés cheia do monte as pessoas nem podiam olhar para o seu rosto que ele parecia que estava a arder tão brilhante que estava porquê? porque esteve na presença do fogo eterno que mantém isso quer dizer o quê irmãos? isso quer dizer que os carros de Deus são 20 milhares milhares de milhares o Senhor está entre eles como no Sinai como é que o Senhor se manifestava no Sinai? através do fogo no monte e de noite cadava sobre eles tu subiste ao alto e levaste cativo o cativeiro olhem aqui uma descrição de quando o fogo protetou do Senhor vem buscar os seus servos o Senhor está com eles ou entre eles como no Sinai no lugar santo e tu subiste ao alto e levaste cativo o cativeiro quando é que o Senhor vai levar cativo o cativeiro? na segunda vinda de Jesus que é tipologicamente representado porque quando ele veio buscar Elias num carro de fogo e que levou para o céu exatamente Elias a minha pergunta final é será que a igreja hoje está pronta para ser o último Elias? está pronta para ser o último povo de Deus sobre a terra? deixa eu dizer-vos uma coisa na leitura profética na leitura histórica ou profética não há nenhum povo de Deus depois de nós então tem que estar a questão não é será que a igreja vai estar pronta porque a igreja vai estar pronta a questão é farás-te o parte da igreja que vai estar pronta? esta que é a pergunta vejam a promessa que o Senhor tem para os seus Elias de hoje por muito a Jezabel que venha por muito a cabo que venha por muito cerco que exista vejam qual é a promessa que o Senhor tem o povo de Deus não estará livre de sofrimento mas conquanto perseguidos e angustiados e esta foi a experiência de Elias conquanto suportem privações e sofram por falta de alimento não serão abandonados a parecer o Deus que cuidou de Elias não desamparará nenhum de seus abnegados filhos amém? nenhum então quando tu leres a história de Elias quando tu leres os problemas que ele enfrentou as dificuldades que ele enfrentou pode ser a certeza duas coisas o mesmo acontecerá com o povo de Deus no fim dos tempos e provavelmente até já começa a acontecer agora mas uma certeza maior do que essa é esta que está aqui o Deus que cuidou de Elias não desamparará nenhum de seus abnegados filhos irmãos que o Senhor nos ajude a permanecer de pé tal e qual Elias permaneceu até ao dia em que o Senhor nos vem a buscar amém 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 Obrigado.